Cadida Zá Cadida Zá Se ela vou vender meu pangador Que te cludo, mas não teu seu amor Se ela pra que serve a geladeira Pra que o ventilador Pergunto em mim que me enrego lesta Cadida Zá 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 Você pensa que cachaça e água Cachaça não e água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Pode-me faltar toda a vida Arroz, feijão e pão Pode-me faltar a manteiga Isso não fez falta, não Pode-me faltar o amor Isso que me acha graça Só não quero que me faltar A costosa de cachaça Só não quero que me faltar A costosa de cachaça Cai, 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 cai Eu não posso levantar Cai, 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 cai Que mandou-te escorrega Cai, 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 cai Eu não posso levantar Cai, 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 cai Que mandou-te escorrega Lá vai uma, lá vai duas, três bobina Uma minha, uma tua Outra tem que apanhar Cai, 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 cai Eu não posso levantar Cai, 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 cai Que mandou-te escorrega Cai, 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 cai Eu não posso levantar Cai, 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 cai Que mandou-te escorrega Mamã, 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 eu quero Mamã, eu quero Mamã, eu quero Uma chupeta Uma chupeta Uma chupeta Uma chupeta para beber Não chorar Papá, papá, papá Eu quero Papá, eu quero Papá, eu quero Uma papaya Uma papaya Uma papaya Uma papaya Para beber Não chorar Uma papaya Lá em cima está o tiro Lí, ló, lí Oh, ai Embaixo está o tiro Lí, ló, ló Lá em cima está o tiro Lí, ló, lí Oh, ai Embaixo está o tiro Lí, ló, ló Juntar uns dois À esquina Do carro Do carro Com certina E adassar O sol Comadre Minha Madre Eu gosto Da tua Pequena E bonita Rosa Que te parece Que te A face Morena Oi, a polícia Oi, a polícia Oi, a polícia Sinalero Ai, passa agora Pois é, não passa Fica sem carta E sem dinheiro Oi, a polícia Oi, a polícia Oi, a polícia Sinalero Ai, passa agora Pois é, não passa Fica sem carta E sem dinheiro Sebastião Como tudo, tudo, tudo Sebastião Como tudo Sem colher Sebastião Fica tudo Barrigudo E depois As pacadas Da mulher Sebastião Como tudo, tudo, tudo Sebastião Como tudo Sem colher O que tem O que tem Que tem O que tem links